Você vai conhecer a cidade mais alemã do Brasil. É isso aí, não perca! Fala Carlão, agora no Canal Rural. Ó, esse Fala Carlão tá aqui em Pomerode, no interior de Santa Catarina, uma região linda, maravilhosa, que recebeu esse nome em função da região de onde vieram os primeiros colonizadores. A região chamava Pomer, na Alemanha. Juntando esse nome Pomer com o verbo alemão Rhodes, que significa arar, cultivar a roça, cultivar a terra, então foi daí que deu origem ao nome da cidade Pomerode. Apesar de muito industrial hoje, enfim, grandes marcas nacionais têm indústria aqui, inclusive com grandes lojas de fábrica, a cidade permanece rural totalmente. É muito linda a cidade, a cidade é um brinco, muito bem arrumada. E eu tô aqui na varanda da Casa do Imigrante, uma casa que se dedica a preservar a memória desses imigrantes europeus que no século XIX fundaram Pomerode. Vale a pena você vir aqui conhecer a cidade de Pomerode. Música Eu acabei de almoçar aqui no restaurante tradicionalíssimo aqui da cidade, o restaurante Zieglerthal. O restaurante Zieglerthal, perfeito. Tá um alemão. Aqui do meu lado tá o Gustavo, que nos atendeu aqui, a simpatia de pessoa. Gustavo, eu acabei de ganhar do Gustavo também, a gente ganhou esse passaporte turístico. A cidade aqui é muito organizada. O que é esse passaporte aqui, Gustavo? O passaporte turístico é pra que as pessoas que vêm até nós, até Pomerode, fazer uma visitação, é um incentivo pra passear na nossa cidade, né? Então, você passeando aqui, você vai ganhar esse passaporte turístico, você vai visitar vários locais e vai adquirindo carimbos. Ah, perfeito. Após você completar 10 carimbos que temos aqui no passaporte, nós presenteamos vocês com uma bela caneca, que é uma pequena lembrança de Pomerode, que estiveram visitando aqui a nossa cidade, nossa pequena Alemanha. Olha só, que beleza. Vem cá, esse restaurante tem quantos anos? Como é que é? Ele é tradicional aqui na cidade. Isso, o Zieglerthal, ele já tem... As cidades já existem há 59 anos, né? Completamos este ano 59 anos. E o restaurante Zieglerthal, ele já tem há 33 anos de existência aqui em Pomerode, né? Então, nós temos atualmente as... Nós temos a família Schwarz e a dona Renilda Falck, que são os proprietários. Eles estão com o restaurante há 18 anos já nas mãos, né? E a gente vem aí sempre fazendo a nossa culinária alemã, né? Para que as pessoas que adoram o joelho de porco, o marreco e salsicha, para que elas venham aqui e se sintam bem na nossa casa. E a gente agradece quando eles saem daqui sorrindo e bem alimentados. É isso aí. Ô Gustavo, você sempre está aqui. O que é esse seu uniforme aqui? Paramentado à la alemão aqui, como é que é? Isso, isso aqui é um uniforme, isso aqui é um uniforme tirolês, né? É um uniforme para comemorações, para festividades, para alegria. E a gente, como a gente gosta muito de mostrar a nossa tradição alemã, a gente está sempre a caráter aí para que as pessoas se sintam realmente bem confortáveis com vários frites aí para tirar foto, para a gente sorrir e brindar sempre com um bom choque também, né? Fala Carlão, continuo aqui em Pomerode. Agora a gente está iniciando na rota do Enxaimel e paramos aqui numa lojinha super bonita, chamada Delicata House e aqui do meu lado está a Regiane Fischer. Regiane, tudo bom? Graças a Deus, muito bem. Linda isso aqui, né? Essa casa é totalmente preservada. Conta um pouquinho como é que é a história dessa casa. Ah, essa casa foi construída em 1895, então ela vai para 123 anos agora esse ano. Ela nunca foi reformada, ela está original do jeito que ela foi feita. E aí as fotos que tem na parede são da geração da família que morreu aqui na casa. E tem aquela caixa ali. O que que tem aquela caixa? O que que ela tem de... Aquela caixa tem uma história por trás disso que é muito legal. Como é que chama aquilo lá? É, em alemão mesmo é Brauchesta, que é a caixa de noiva. Repete aqui, fala lá. Como é que é? Brauchesta. É a caixa de noiva? Isso, a caixa de noiva. E a caixa de noiva vocês não sabem. Olha lá a caixa de noiva como é. Vera, dá um close lá na caixa de noiva. Essa caixa, ela é montada. Como é que é a história da caixa? Essa caixa ela é montada, depois do casamento é lavado o véu e a grinalda da noiva e posta em uma moldura. Esperava-se a foto do casal, que às vezes era a única foto que eles poderiam ter. E atrás da foto, tanto ele como ela, escreviam um desejo. Colocavam dentro da caixa, lacravam a caixa. E essa caixa só poderia ser aberta depois que os dois tivessem falecidos. Os netos ou os filhos poderiam abri-la. Mas essa caixa continua intacta ainda. E essa caixa, eu ia perguntar qual era o segredo deles e você não sabe ainda. Não, também não sei. Mas eles já faleceram, esses dois? Já, já. Eles, na verdade, eles vieram casados da Alemanha. Então eles já trouxeram a caixa junto com eles. Então em meados de 1890, por aí, foi o casamento. E em 1895 eles montaram uma casa aqui. Olha só, é isso aí, gente. O Fala Carlão continua aqui na Rota do Enxaimel, aqui em Pomerode, Santa Catarina. Uma viagem deliciosa. A Rota do Enxaimel são 16 quilômetros, aproximadamente, aqui na zona rural, que conservam ao redor de 70 casas preservadas no estilo Enxaimel, como essa aqui da família Sivert. Essa casa, por exemplo, é de 1913. E olha, eu estou aqui hoje, a Adriana Sivert. Adriana, tudo bom? Tudo. Adriana é da quinta geração da família aqui. Adriana, você é casada com um dos filhos aqui, não é isso? Isso, eu sou casada com o Rogério. O Rogério. O Rogério é famoso aqui, viu? Aqui em Pomerode. Adriana, o que você tem na mão aqui? Mostra pra nós aqui. Olha, aqui eu tenho a foto da família. Olha que bacana. A casa, ela tem 105 anos, ela é patrimônio histórico. Quem construiu foi aqui o avô e a avó do meu marido. Ah, que bacana. E essa foto, eu estava conversando aqui com o seu sogro, né? Sim. E ele estava me contando aqui, todo orgulhoso. Aqui são meus pais, né? E aqui são as... As seis filhas do casal, né? Eles eram em 12 filhos. Aí são seis filhas do casal com os maridos. E aqui daí o pai. Do lado do pai, os seis filhos homens com as esposas. Você já pensou? Olha que maravilha. E você, então, como é que é o seu sobrenome? Adriana Vole. Vole. Nasci da Vole, Ziver, agora. E você é mãe de quantos... De um casal, não é isso? Isso, da Júlia e do Matheus. E a Júlia e o Matheus é a sexta geração já morando aqui na Rota do Enxameu. Isso. Lindo, essa casa é maravilhosa. Eu tenho que dizer pra você que eu já passei aqui em frente, achei realmente maravilhosa e por isso a gente está voltando aqui. Obrigado por você nos receber, viu? Obrigada por ter voltado e volte sempre. Parabéns aqui pelo trabalho de vocês. Obrigada. Como é que chama o seu sogro? É o Wendelin Zivert. Wendelin Zivert. Isso. Olha o seu Wendelin aí. Ele vai dar uma canchinha aqui pra falar, Carlão. Vem cá, seu Wendelin. Só pra sair aqui na nossa foto aqui. Seu Wendelin, acredite vocês ou não, 82 anos, né, seu Wendelin? Sim, sim. E trabalhando aqui. Trabalho ainda, muito. E o senhor está me falando que daqui a pouco o senhor vai fazer o quê? O senhor vai ordenhar duas vacas aí, não é? Ah, sim, sim. Duas vacas. Ei, meu Deus. Olha que beleza, hein? 82 anos. Olha, vocês estão de parabéns. Uma família muito linda. Muito obrigado por vocês receberem aqui o Fala Carlão, tá bom? É isso aí. E olha, vamos brindar aqui então, aqui direto de Pomerode, esse Fala Carlão aqui com o Gustavo vai ficando por aqui. Obrigado, viu, Regina? De nada, eu te agradeço. É isso aí, gente. Esse Fala Carlão aqui na Rota do Incharmel, em Santa Catarina, Pomerode, vai ficando por aqui. Como é que fala em alemão assim? Um abraço pra vocês todos. Um abraço pra vocês todos. Ah, é isso aí. Um abraço pra vocês. Auf Wiedersehen e muito obrigado.